Oi gente, pra você que tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Beatriz Araújo e esse é o canal Frescurinhas da Pia. Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu trago mais uma etapa da reforma da minha área gourmet com barzinho. E além disso, gente, eu trago uma solução pra quem tem pia pequena. Eu tava com um probleminha, essa solução é pro meu caso, mas pode ajudar alguns de vocês também. Se você quer saber o que é, se você não tá entendendo nada, assiste esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Agora vamos lá que eu quero mostrar tudo pra vocês. Gente, temos novidades por aqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês sobre essa pia aqui, ó. Esse gabinete, quem lembra? Eu comprei ele, é um móvel planejado, mas ele não foi planejado pra mim, ele mede 1 metro e 58 centímetros. E aí, gente, tava muito difícil encontrar uma pia nessa medida. Então eu tive uma ideia de comprar uma pia de 1 metro e 20 e completar aqui com madeira. Vai ficar bonito? Eu acredito que sim, mas aí a gente vai poder confirmar no resultado final. E aí, a pia aqui, ó, eu encontrei essa pia no Marketplace. Paguei 200 reais nela, é uma pia de mármore mesmo. É aquele verde ubatuba. E ela tá super nova. Então agora o meu marido vai furar aqui, a gente vai fazer a instalação pra gente ver mais ou menos como é que vai ficar isso aqui. E vocês vão acompanhar tudo aí. Deixa eu mostrar pra vocês que o furo foi finalizado. Finalizado aqui, ó, ficou bem certinho. Agora a gente vai virar e aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o estado dessa pia. Gente, ela tá super novinha. Eu vou fazer um tour aqui pra vocês da minha pia. Gente, essa pia está novíssima. Eu nem sei se eles chegaram a usar porque não tinha aqui o buraco pra colocar a torneira. Como eu disse pra vocês, essa pia tem 1 metro e 20. Ela é um verde ubatuba que é bem parecido com o preto. Muitas pessoas compram esse verde ubatuba ao invés daquele granito preto São Gabriel. Por quê? Porque esse aqui é mais barato e é idêntico ao preto. E aqui, gente, tem algumas imperfeições dentro da cuba, tá vendo? Tem uma amassadinha aqui e tem essa parte que tá danificada, mas essa parte aqui eu vou trocar. E aí ela vai ficar impecável. E é isso, gente. Eu gosto bastante de comprar no Marketplace porque a gente consegue coisas de boa qualidade por um preço bem abaixo do valor do mercado. Então, fica de dica aí pra vocês. Eu tenho bastante coisas aqui na minha casa que foram compradas no Marketplace e vale muito a pena. Agora eu vou virar a câmera aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que parece que passou um tsunami aqui na minha casa, gente. Mas é só o meu filho brincando. Olha essa bagunça. Dá pra ver que eu vou ter bastante serviço pra hoje, né? Mas o que eu quero mostrar é a minha torneira. Ela tá aqui. Essa torneira eu comprei no Mercado Livre. Já mostrei ela aqui no vídeo de comprinhas. E eu vou fazer a instalação dela agora porque eu tô super ansiosa pra ver como vai ficar. E vou mostrar pra vocês. E pra fazer a instalação é muito simples. Eu vou encaixar a torneira aqui e vou rosquear por baixo. Mas essa não é a instalação definitiva porque nós não temos as mangueirinhas aqui, ó. O sifão, nada pra instalar realmente. Mas eu vou fazer isso pra ver como que vai ficar essa torneira. Eu acho que ela vai ficar super linda aqui. Acompanhe aí pra gente ver. Olha que bonito que ficou, gente. Essa torneira é super bonita. Ela tem um designer lindo. Ela é uma torneira gourmet, mas é daquelas baratinhas, né? E ficou lindo aqui. Olha só, o que vocês acharam? E o legal dessa torneira é que ela é flexível. Então aqui, ó, a gente consegue regular a altura e regular a distância também. Aí você consegue colocar ela do jeitinho que você quer que ela fique na sua bancada. Deixa eu mostrar ela aqui no detalhe pra vocês verem. Olha como ela é bonita. E agora eu vou mostrar pra vocês a solução que eu tive aqui pra completar esse pedaço de pia que tá faltando. Gente, uma pia nessa medida de 1,60 eu não encontrei pronta. Então teria que mandar fazer. E daí ficou muito, muito caro. Então eu tive essa ideia aqui, ó. Eu peguei essa madeira aqui, é uma madeira aleatória que tá aqui jogada. E eu vou completar com madeira. Eu vou colocar ela ali agora pra gente ter noção de como vai ficar. É lógico que eu não vou utilizar essa madeira aqui. Eu vou usar a mesma madeira que eu vou tá usando em todo o restante do ambiente aqui. E olha só, gente. O que vocês me dizem? Eu achei que ficou tão legal. Aqui, ó. Eu vou colocar uma madeira com o mesmo nível aqui de altura pro acabamento ficar bonito. Lembrando que eu vou envelopar todo esse gabinete. Vou trocar os puxadores também. Vai ser o puxador concha rose gold. E a madeira, ela vai se destacar aqui no meio disso tudo. E ainda mais aqui em cima, ó, dessa madeira, eu vou tá podendo colocar umas decorações, né? Tipo uma coqueteleira, um balde de gelo. Pode ser na cor rose gold, que já vai combinar com os puxadores. Ou pode ser em bambu também, que fica lindo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da atualização aqui, dessa super novidade. E também dessa solução que eu tive pra resolver esse probleminha. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.